Olá, galera! Bem-vindos ao canal Comidas da Drica. No vídeo de hoje, galera, vamos fazer essa delícia de bolo mousse com cobertura de ganache. Galera, que delícia! Vocês não fazem ideia do que estão esperando por vocês nesse vídeo de hoje, ó. E antes da gente iniciar a receitinha, se inscreve nesse canal, vai! Deixa um like maroto, porque o youtuber entenda que vocês estão gostando dos nossos vídeos. Compartilha com a galera! Vamos embora para o vídeo? Então, galera, para iniciarmos o nosso bolo mousse, né? Delicioso. Aqui eu tenho no bolo três ovos inteiros. A gente, com a ajuda de um foie, a gente vai bater. Aproximadamente um minutinho, tá? E, ou você pode também fazer na batedeira. Então, eu vou mexer aqui. Daqui a pouco a gente vai voltar para ir acrescentando os outros ingredientes. Ó, galera, bati por um minutinho só para, né, dar aquela quebrada no ovo, nos ovos. Agora eu vou colocar 200 ml de óleo, tá? Agora eu vou mexer mais ou menos uns dois minutinhos. Esse óleo com nossos ovos. Ó, galera, já mexi aqui, ó, nossos ovos com o óleo. Agora vamos colocar aqui uma xícara de açúcar. Tô usando açúcar refinado. E meia, tá? Na descrição eu vou colocar os ingredientes. Então, uma xícara e meia, tá? Agora a gente vai bater. Ó, galera, agora já misturei aqui o açúcar, né? Agora a gente vai colocar 500... 150 ml de água, perdão. 150 ml de água, tá? Vamos misturar e bater esses ingredientes. Ó, galera, misturei, né? Agora a gente vai colocar os secos, tá? Que eu vou estar colocando farinha de trigo. Aqui tem quantidade de duas dessa daqui, ó. Que é uma xícara de 240, tá bom? Então aqui tem duas quantidades. Então eu vou botar aqui na peneira. Então eu vou colocar aqui. Ah, também vou colocar aqui um terço de chocolate em pó. 50% cacau, tá? Pode ser duas colheres de sopa. Vai dar de boa. E aqui eu tô colocando o fermento em pó, tá? Ele tem mais ou menos uma colher bem cheia. Que tinha bem pouquinho, ó. E eu quis aproveitar tudo. Então... Uma colher bem cheia de fermento em pó. Então vamos peneirar tudo aqui. Agora eu vou misturar todos esses ingredientes. Ó, galera. Eu já mexi aqui, ó. Misturei tudo. Eu acho que bati por volta de uns dois minutinhos, tá? Até ficar tudo assim, bem lisinho. Ó. Agora eu tenho aqui essa minha forma. Já velhinha aqui no canal. Untada com manteiga e farinha de trigo, tá? Meu forno tá pré-aquecido em 180 graus. Agora eu vou colocar toda essa massa aqui. Nessa minha forma. Ó, galera. Eu vou levar ao forno. E quando estiver pronto, eu falo pra vocês mais ou menos o tempo que aproximadamente foi pra assar o bolo. Perfeito? Ó, galera. E o bolo ficou assim. Ele... Mais ou menos 40 minutinhos, tá? Lembrando a vocês que o meu forno tava pré-aquecido. Ele não cresceu muito, ó. Mas ficou bem fofinho. Ele tá morninho. Vou deixar ele aqui um pouquinho pra esfriar. E vamos já fazer o nosso mousse. Ó, galera. Aqui eu tenho aquelas barrinhas de chocolate que a gente come, tá? Aqui eu tenho ao leite e eu tenho meio amargo, tá? Então, aqui eu vou fazer o ganache com uma caixinha de creme de leite. Vou deixar ele aqui que a gente vai fazer daqui a pouquinho, tá? Ó, agora aqui nesse bolo maior eu tenho aqui 200 ml de chantilly. Bem gelado. Ó, galera. Agora vamos mexer esse aqui, esse chantilly e bater na batedeira, né? Até ele aumentar, ó. O tamanho, tá? Ó, galera. Bati. Vou volta de uns 6 minutinhos mais ou menos. Eu sempre tava trazendo da lateral pra aqui pra dentro, tá? Ó. Ficou consistente. Agora a gente vai fazer o ganache pra gente poder tá acrescentando aqui, tá? Ó, como eu falei pra vocês, o nosso chocolate, né? Agora a gente vai tá acrescentando uma caixinha de creme de leite. Ó, pra derreter, você pode fazer em banho-maria ou no micro-ondas. Eu vou fazer no micro-ondas de 30 em 30 segundos, tá? Ó, galera. Coloquei 30 segundos. Aí já dá uma derretida no chocolate, tá vendo? Aí eu mexo ele bem e coloco mais 30 segundos. Isso é muito importante fazer pra que não queime o chocolate, tá bom? Então, eu vou colocar mais. Ó, galera. Coloquei mais 30 segundos. Aqueles 30 segundos eu mexi, coloquei mais 30 segundos e já foi, tá? Mas aí, se o de vocês não for por algum outro motivo, façam mais 30 segundos. Nunca se anteceda de colocar 50, porque aí vai mais rápido. Não, faça esse processo. Porque às vezes acontece do chocolate queimar, tá? Então, a gente vai tá colocando aqui dentro. Ó, tô misturando aqui um pouquinho aqui com o nosso chantilly e vou bater aqui. Ó, galera. E nossa mousse ficou assim. Agora a gente vai colocar um plástico filme aqui e vou levar pra geladeira e a gente vai voltar com o nosso bolo. Ó, galera. Deu uma bugadinha aqui, mas vocês vão entender o que que eu fiz. Isso aqui eu cortei, tá? Ó, como se fossem tiras, né? E a gente vai montar esse bolo em um outro, em outra forma. Deve ser redonda, tá? Então, vocês vão entender. Então, cortei ele assim. Aí, a minha forma que eu vou tá utilizando vai ser essa aqui, redonda. Já coloquei o plástico filme aqui. Ele assim, ele assim. Porque ele vai ajudar a moldar o nosso bolo, ok? Ó, galera. Estou usando luvas porque estou com esmalte na unha, tá? Mas se não tivesse com esmalte, não teria necessidade. Por quê? Porque as mãos bem higienizadas fazem o mesmo procedimento das luvas. Porque as luvas, se você também tiver contato em outro lugar, você também acaba contaminando o alimento que você vai tá manipulando. Então, luva é só no caso de estiver com machucado nas mãos ou com as unhas pintadas, como o meu caso, tá? Isso não sou eu que estou dizendo uma própria dona de casa, mas sim uma chefe de cozinha em uma aula que falou isso pra gente, tá? Então, aqui, o que que eu vou fazer? Vou pegar esse pedaço aqui, ó. Tá vendo? E a gente pode colocar ele na lateral, mas eu vou fazer... Coloca logo ele na lateral. Tá? O bom que a gente pode até quebrar ele aqui, ó. O bolo tá, ó. Divino. Deixa eu mostrar pra vocês o bolo. Tá divino. Então, a gente vem com ele aqui assim. Deixa eu botar ele aqui. Será que vai dar certo, hein? Paranauê. Deixa eu fazer o Paranauê aqui. Eu vou fazer essa lateral aqui e vou fazer o fudinho. Vou mostrar pra vocês como eu vou fazer, tá bom? Ó, galera. Na realidade, eu tô desconstruindo o bolo. O que que eu tô fazendo aqui, ó? Ó. Nem foquei aqui na lateral. Tá vendo? Então, aqui a gente tá... Eu tô cortando o bolo aqui, ó. Tá vendo? Tô pegando ele e colocando aqui assim. A gente vai regar esse bolo. E vamos também colocar nas laterais. Deixa eu mostrar pra vocês como que eu vou regar o bolo. Pra vocês verem. Ó. Isso aqui, essa caldinha aqui, eu fiz com água e açúcar. Tá? E a gente levou ao fogo. Eu vou colocar nos cards pra vocês. Que tem outro vídeo onde eu faço o bolo de pote. Onde eu mostro como se faz essa caldinha, tá bom? Então, a gente vai vir aqui mesmo com a mão. E vamos molhar essa massa aqui, ó. Pronto, agora eu vou fazer a lateral, ok? Ó, galera. Fazendo aqui a lateral. Vou mudar aqui com esse pedaço aqui. Pra onde tiver sobrando alguma coisa aqui, a gente coloca aqui, ó. Pra isolar essa lateral. Gente, essa massa tá uma maravilha. Ó, galera. A textura da nossa mousse como que tá maravilhosa. Então, eu vou colocar aqui dentro. Esfarelar um pouquinho desse bolo pra não colocar com a nossa mousse. Vocês viram que praticamente é um bolo desconstruído, né? Aqui. Agora a gente vai tampar. Ó, galera. É só pra mostrar pra vocês o que que eu fiz, ó. Teve pedaços que eu cortei assim. Tá vendo? Aí, eu tô colocando aqui no bolo. Ok? Tô vendo com ele aqui. Tá uma geridada pra... Porque a diferença é aí. Nós fizemos um bolo quadrado, né? Aqui a gente tá com uma forma redonda. Então, há diferença. Mas, quando eu fizer, faça com uma forma quadrada. Ó, galera. Aqui está o nosso bolo que a gente desconstruiu pra poder fazer ele no formato redondo. Falo pra vocês. Se vocês fizerem na forma quadrada, continuem na forma quadrada, tá? O que que aconteceu? Que eu fiz essa loucura aqui. Porque eu não tinha um lugar pra colocar quadrado, tá? Então, ia ficar passando o bolo. Enfim, por isso que eu fiz essa desconstrução. Mas, nem por isso. Esse bolo vai deixar de ficar delicioso. Galera, o mousse ficou maravilhoso. O bolo ficou maravilhoso. E o ganache, então, vai ficar delicioso. Então, a gente vai virar ele aqui, ó. Esse prato. Vamos colocar, tirar, né? Galera, se vocês gostaram dessa receita, se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação pra ficar ligado em todas as vezes que o canal Comida Dedrica postar vídeo novo no canal. E se você quiser ajudar o canal, compartilha esse vídeo com a galera. Porque assim, mais pessoas vão conhecer o nosso trabalho. E a família do canal Comida Dedrica vai cada vez mais crescer. Tá? Então, desde já agradeço a vocês que estão aqui desde o início. E vamos fazer o ganache. Ó, galera. Que maravilha. Agora a gente vai fazer um ganache. Ó, galera. Pra fazer o ganache, a gente vai estar utilizando a mesma quantidade. Lembrando a vocês que todos os ingredientes, a quantidade vai estar na descrição do vídeo, tá bom? É aqui, ó, dois tabletezinhos. Um ao leite, um meio amargo. Se vocês quiserem colocar amargo, fica a critério de vocês. Se vocês quiserem colocar só o leite, também fica a critério de vocês. Vou estar colocando aqui uma caixinha de creme de leite. E vamos levar para o micro-ondas de 30 em 30 segundos. Ó, galera. Nosso ganache, mais uma vez, 30 segundos. Mexi, 30 segundos. Então, deu 60 segundos, tá? Ó, agora a gente vai fazer... Cometeu um crime aqui nesse bolo. Olha só, galera. Tem como ficar ruim essa delícia? Deixa eu copio aqui aos poucos. Aqui, ó, vem lá. Ó, galera. Coloquei a ganache, ó. Sobrou bastante, tá vendo? Então, o que que acontece? Vocês podem diminuir a quantidade de creme de leite ou diminuir a quantidade de chocolate. Vai depender do tamanho do bolo, como vai ficar de vocês, tá bom? Como o meu ficou redondo, por esse que sobrou. Mas aí, não é desperdiçado, gente. A gente pode aproveitar a outra sobremesa. Ó, galera, que maravilha. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos ficando por aqui. E beijos!